Domingão, amanheceu o dia, você acorda com aquela preguicinha, mais inspirada, afinal vai começar mais uma semana e pensa Hoje eu vou organizar minha vida, porque segunda, segunda-feira eu começo Ah, eu começo Vou parar de procrastinar minha vida e vou tomar uma atitude Vou começar a fazer dieta, vou comer muita salada, vou ler um livro por semana e começar aquela corridinha que eu tô aproveitando há anos Depois de um tempo E fazer inglês Mas antes, né? Hoje é domingo Eu vim descansar Ai, sério? Claro! Não tô fazendo nada Beleza, vou me arrumar e eu vou te contar Tchau Ai, que delícia! Mas eu disse que eu ia me organizar hoje Já tá acabando o domingo, mas eu tô tão cansada Ah, deixa pro mês que vem Nesse dia eu começo Hoje eu vou descansar mais uma E aí? Conta aqui pra mim Você se identificou com essa história? Chega de ficar adiando seus sonhos pra um dia, quem sabe? E se eu falar pra você é que você precisa ter boas práticas de organização E organização é um hábito que te ajuda a ter bons hábitos Você vai sair de um ponto e vai conseguir chegar a outro ponto com mais qualidade e eficiência E claro, ter a sua tão sonhada evolução Mas não é tão simples assim É preciso abrir espaço da sua vida pra que essa organização aconteça Uma das boas práticas de organização são os planejamentos Vai explodir a sua mente pro autoconhecimento e abrir os seus olhos pras suas prioridades Por isso, meu caro amigo e minha cara amiga Sinta o seu bumbumzinho na cadeira Escolha um dia da sua semana Eu, no caso, prefiro os domingos porque é mais tranquilo Mas você pode escolher o dia que você quiser E aí, fazer aquela reuniãozinha sua com você mesma Levar em torno de uma a duas horas Criando uma estratégia pros seus próximos sete dias Não se trata de algo pra gente fazer se der de vez em quando Porque senão a gente vai viver sempre na correria E esse momento da organização nunca vai acontecer espontaneamente E esse é um fator determinante pra gente conseguir conquistar os nossos objetivos E hoje eu estou aqui pra ajudar você a planejar a sua semana Pra que ela flua com muito mais propósito Mas antes, eu quero que você entenda que todo planejamento menor Ele é ligado, ele é conectado com planejamentos maiores O da semana é ligado ao do mês Que é ligado ao do trimestre Que é ligado ao do ano Ou seja, o que você colocou lá na sua resolução de começo de ano? Quais foram os seus objetivos? As suas metas estabelecidas? Porque é durante a semana que você vai construir esses objetivos aí Tão sonhados Além, claro, de estabelecer novos hábitos Agora chega de conversa e vamos ao que interessa Escolha uma ferramenta que vai te auxiliar Nesse processo de administração da sua vida Pode ser um planner bem lindão Ou se você for mais tecnológico, um iPad O Bullet Journal, um simples caderno pautado Ou bom e velho papel A4 Experimentem ferramentas Tentem identificar qual é o seu perfil Se você é mais do digital, mais do analógico Não tentem complicar Porque às vezes o simples é a melhor opção E você não desistir de organizar a sua vida Mas lembrando que essa ferramenta precisa estar sempre pertinho de você Para quando você for fazer futuras consultas Você já escolheu a sua ferramenta preferida Então agora é a hora que a gente vai organizar as informações Você vai verificar todos os seus compromissos da semana Ou seja, tudo aquilo que já possui uma data Ou um horário específico E vai distribuir na sua ferramenta Para não ter o perigo de você esquecer desses compromissos Hoje eu uso a agenda do Google Para registrar essas informações Como provas Alguma aula que eu tiver Horários de academia Médico Reunião com algum cliente Prazo de entregar algum relatório Aniversário de alguém Algum lembrete Data comemorativa Agora, se você for uma pessoa do analógico E estiver usando papel e caneta Divida aí os sete dias da semana E distribua todos os seus compromissos Você vai criar a sua própria agenda A nossa agenda Ela precisa ser considerada um lugar sagrado Ela não precisa estar lotada Tochada de informações Senão você vai acabar aí se confundindo Ela precisa ter o mínimo essencial Conforme a vida vai acontecendo As informações vão chegando até você Você já sabe Como organizar elas Na sua ferramenta Gente Pelo amor de já Não confiem na sua memória Porque ela não é confiável Começa a partir de hoje A implementar o hábito de registrar Lembrou de alguma coisa? Anota Chegou uma informação importante até você Que você não pode esquecer Anota Teve um insight Uma ideia Anota Já organizamos as informações Em cima delas Chegou a hora da gente Planejar as informações Nesse nosso recorte aí De uma semana Quais são todas as nossas responsabilidades? Então a gente vai criar uma lista de tarefas Com tudo aquilo que gostaríamos Ou precisaríamos fazer Ligados aos nossos projetos Aos nossos objetivos As rotinas Aos hábitos Entra nessa lista então Tarefas recorrentes Coisas que você faz diariamente Tarefas pontuais Uma única coisa que você precisa fazer Em algum momento Tarefas de terceiro Coisas que foram delegadas Ou afazeres maiores De algum projeto Hoje eu uso o Notion Para fazer a minha lista De tarefas Eu particularmente Não gosto de misturar agenda Com atividades planejadas Como eu disse A agenda é um lugar sagrado Então aqui Fica a minha lista De tarefas É muito comum Eu escutar das pessoas Ah, mas eu não tenho tempo De me planejar Parem de usar Essa frase Como muleta Porque quanto menos tempo A gente tem Mais temos A necessidade De nos planejar Planejamento Não é uma coisa Que a gente faz De vez em quando Não é uma obrigação Para a gente concluir as coisas Com qualidade E a gente obter os nossos sonhos Porque senão a gente vai estar sempre sobrevivendo E reagindo às demandas E guardando o nosso sonho lá dentro da gaveta Então eu vou terminar com a frase Que é Sonho organizado Vira objetivo Guarda isso aí dentro do seu coração Até o nosso próximo rolê Se você chegou até aqui Gente E ainda não é inscrito nesse canal super legal Se inscreva no canal Ativa o sininho aqui para os próximos vídeos Deixe um joinha maroto Compartilhe aí com o mundo Com os desorganizados Para que eles se tornem Mais organizados E tenham uma rotina Muito mais tranquila e feliz Até então O nosso próximo rolê Tchau E a música Da galera que não gosta de se planejar Que usa a muletinha de Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Tchau